Olá, eu sou Thiago Tellaroli, fisioterapeuta, graduado há 6 anos, atuo na área esportiva com pós-graduação em ortopedia esportiva e hoje vamos falar um pouquinho sobre dor no joelho. Uma das causas mais comuns de dor no joelho é a síndrome da dor fêmuro-patelar, ou então a famosa condropatia. Aquela dor na região da frente do joelho, principalmente ao levantar após ficar alguns minutos sentado, ou então uma dor difusa, profunda, espalhada pela articulação do joelho, sem uma localização específica. A dor aparece ou aumenta quando envolve movimentos de agachamento ou subir e descer escadas. Isso ocorre pois a cartilagem da articulação entre a patela, a rótula, esse ocinho na frente do joelho e o fêmur tem uma inflamação ou até mesmo já um processo de desgaste. Se você sente algo parecido, procure um médico ou um fisioterapeuta capacitado para que seja feita uma avaliação adequada. Ao fechar um diagnóstico de síndrome da dor fêmuro-patelar, o tratamento deve abranger alguns recursos eletroterapêuticos para que a inflamação e a dor sejam controladas. A dor é apenas um sintoma e não podemos nos preocupar apenas com ela. Devemos tratar a causa desse sintoma, pois o controle da dor e da inflamação vai depender dos exercícios. O tratamento deve evoluir para esse exercício de fortalecimento nos músculos específicos, os quais o fisioterapeuta diagnosticou os déficits, as diminuições de força durante aquela avaliação inicial. Para hoje são essas informações. Até a próxima!